Bom dia turminha, turminha, turminha. Vamos de matemática, exercícios complementares, aquele vinho menorzinho que você tem, ok? Página 72. Exercício 17. A tabela a seguir mostra o nome de 12 pessoas e seus locais preferidos para viajar. O André gosta de viajar para Fernando de Noronha, a Bruna para Florianópolis, a Carolina para Florianópolis, o Eduardo para Serra Gaúcha, o Felipe para Fernando de Noronha, a Gabriela para Serra Gaúcha, a Helena para Florianópolis, o Lucas para Curitiba, a Mariana para Fernando de Noronha, a Paula para Serra Gaúcha, a Roberta para Curitiba e o Ulisses para Fernando de Noronha. O que nós vamos fazer? Nós observando esta tabela aqui de destinos preferidos de viagem, nós vamos organizar agora a tabela abaixo com a quantidade de pessoas que preferem cada lugar. Como assim, professora? Por exemplo, vamos começar com Fernando de Noronha, ó. Fernando de Noronha. Quantas pessoas gostam de Fernando de Noronha, ó? Fernando de Noronha. Uma, duas, três, quatro pessoas. Então, eu coloquei quatro aqui, certo? Aí você escolhe Florianópolis. Quantas pessoas gostam de Florianópolis? Uma, duas, duas, três pessoas gostam de Florianópolis, ó. Florianópolis, três pessoas. Certo? Serra Gaúcha. Uma, duas, três pessoas gostam de Serra Gaúcha, ó. Três pessoas gostam de Serra Gaúcha. E a última? Curitiba. Uma, duas pessoas gostam de Curitiba. Duas pessoas gostam de Curitiba, certo? Página 73. Exercício 18. Uma loja disponibiliza para seus clientes um pequeno questionário. Este questionário tem como objetivo de verificar se os clientes da loja estão satisfeitos com os atendimentos prestados. Então, observem aqui o texto sobre o relatório final, tá? De acordo com uma pesquisa realizada com os clientes da loja no período de um mês, por meio de questionários distribuídos, observou-se que 80 pessoas consideraram o atendimento prestado excelente. 100 pessoas estão satisfeitas com o atendimento, certo? 40 pessoas acham o atendimento bom e 10 pessoas acham o atendimento ruim. Então, vocês viram que tem o texto. Vamos pegar esse texto agora e passar as informações do texto para o gráfico, certo? Então, aqui ó. O nível de satisfação, bom, ruim, bom, satisfatório e excelente. E o número de pessoas, ok? Então, vamos começar aí com o ruim. Quantas pessoas acham ruim o atendimento? Olha lá. 10 pessoas. É isso que eu fiz? Ah não, comecei pelo excelente, ó. Comecei pela ordem aqui, ó. Quantas pessoas acham o atendimento excelente? Se você olhar, 80 pessoas. Então, você vai pintar, esse gráfico, ele não está na vertical, ele está na horizontal, certo? Então, ó, excelente, 80 pessoas. Se você passar aqui, ó, o lápis no pontilhado, tá no 80. Satisfatório. Quantas pessoas estão satisfeitas? Olha lá. 100 pessoas estão satisfeitas. Então, você vai pintar o seu gráfico com uma outra cor, indicando 100 aí. Bom, quantas pessoas acham o atendimento bom? 40 pessoas. E quantas pessoas acham o atendimento ruim? 10 pessoas, tá? Ô, Prô, por que você pintou aqui? Porque aqui para um 20, certo? Então, você pinta aí mais ou menos aí no meio. Então, o nosso gráfico aí, ele não está na vertical, ele está na horizontal, está deitadinho. Página 70 e 4. Francisco deseja se mudar para um bairro em que o aluguel das casas seja mais barato? Observe o gráfico agora, que ele pesquisou aí, né? Os bairros, tá? Com dois, e as casas, e o valor de cada uma, certo? Então, o bairro, vista bonita. Quanto que custa o aluguel não dá vista bonita? Se você passar aqui, 600 reais. E da pedra preta? Se você passar aqui, ó. Professora, tá aqui, tá no meio do 500 e do 600. Então, se tá no meio, você pode falar que tá 550. Então, aqui eu vou pôr até aqui o número na frente, ó. 600, pra você saber. 550. E o bairro Esperança, ó. Pronto, tá aqui no meio também. Entre 600 e 700. Então, deve ser quanto? 650. Certo? No bairro Varginha. Esperança, a gente já fez Varginha, ó. Tá no 400, então. 400 reais. E o Bosque das Flores está aqui no 700. Então, custa 700 reais. De acordo com o gráfico, nós vamos completar o texto com as informações, tá? Valor aproximado do aluguel de casas e apartamentos. De acordo com a pesquisa que Francisco fez, há casas e apartamentos de dois quartos com aluguéis que custam, em média, 600 reais. No bairro Vista Bonita. Então, aqui, ó. Vista Bonita, em média, 600 reais. Ai, esqueci sem querer aqui. Tantos reais no bairro Pedra Preta. Pedra Preta. Quanto que deu aqui? 650. Oh, 550. Tantos reais no bairro Esperança. No bairro Esperança, deu quanto? 650. Tantos reais no Varginha. Ó, Varginha deu quanto? 400 reais. E tantos reais no Bosque das Flores. Só o Bosque das Flores. Quanto que deu? 700 reais. É só isso. É só completar. Certo? Página 75. Exercício 20. Camila está fazendo um trabalho de ciência sobre a dengue. Leia o texto que ela encontrou no Jornal da Cidade de Franco Verde. Então, aqui é o texto. Prestem atenção que nós vamos passar esse texto para o gráfico. Após um levantamento, foi observado, realizado pelos postos de saúde da cidade de Franco Verde, foi observado que o número de casos de dengue aumentou em relação ao ano passado. Pesquisas apontam que neste ano, apenas em dois meses, 70 adultos entre 18 e 35 anos, 20 crianças entre 10 anos e 15 adolescentes e 10 idosos foram infectados pelo vírus. O número de casos é preocupante. Represente essas informações aqui no gráfico. Pessoal, esse gráfico também está na horizontal. A gente não vai pintar assim. Nós vamos pintar deitado. Lembrando que cada coluninha você tem que pintar de uma cor. Então, adultos. Quantos adultos foram infectados aí? Quanto que está aqui? 70. Então, você vai pintar até o 70. Eu passei aqui um pouquinho, tá? Então, você pinta certinho aí no 70. Crianças, é porque quando faz, às vezes você não consegue diminuir. Crianças. Quantas crianças? 20. Então, você vai lá e pinta no 20. Ó, 20. Ok? Idosos. 10. Então, você vai pintar 10. E adolescentes. 15. Então, você vai pintar 15. Tá vendo que eu pintei entre o 10 e o 20? 15. Página 76. Observe os gráficos a seguir. Então, nós temos aqui. Gráficos. Número de pessoas, criança, jovem, adulto e idosos. Esse gráfico é o mesmo desse daqui. Só que ele está na horizontal. Esse gráfico está na vertical. Está em pé. E esse gráfico aqui está na horizontal. Deitado. E são as mesmas informações. Muitas informações, ó. Crianças, 200. Não chega nem no meio. Então, eu não posso falar que é 250. Eu posso falar que é 210, 215. Então, pessoal. Olha aqui, ó. Crianças vai estar aqui. Pertinho do 200. Se eu pegar crianças aqui, ó. Está aqui, ó. Pertinho do 200. Está vendo? As mesmas informações que estão aqui, são essas aqui. É igual. Só que o gráfico aqui em cima, ele está na vertical. E aqui embaixo, ele está na horizontal. Escolha um assunto que pudesse ter sido o tema de uma pesquisa, que resultasse nos gráficos acima e escreva um título. Pessoal, esse gráfico não tem título, tá? Eu quero que você crie um título. Como assim, professora? Título. Olha lá. Resposta pessoal. Como assim, professora? Eu escrever um título. Dá um nome para esse gráfico. Pensa no que você quer que seja essa pesquisa aí. Crianças, jovens, adultos, idosos. 200 pessoas, crianças, tantos jovens. O que representa? Lá atrás, lá na atividade, era sobre o quê? Sobre a dengue. Aqui você pode falar sobre o quê? Quantidade de pessoas entrevistadas? Ou quantos jovens e adultos num bairro? A quantidade de jovens, a quantidade de pessoas num bairro? Por exemplo, eu pesquisei no bairro Alto Rio Preto. Faz de conta, tá gente? Tem tantas crianças, tem essa quantidade de jovens, tem essa quantidade de adultos, tem essa quantidade de idosos. Então, você cria aqui, dê o título que você quer. O mesmo título que você der aqui, você dá ele aqui, certo? Quais são as semelhanças e quais diferenças que vocês observam nesses dois gráficos? A semelhança qual que é? Olha lá. Possui os mesmos dados. A mesma informação que tem aqui, tem aqui. E qual que é a diferença? Olha lá. Um está na vertical, que é em pezinho, e o outro está na horizontal, que é deitadinho. Só isso. Página 77. Nós vamos até... A 81, parece. Tá? Diana tem sete meias brancas e uma meia cinza. Ela deixou todas as meias dobradas em uma mesma gaveta. Sem olhar, Diana vai abrir a gaveta e pegar uma meia qualquer. Pessoal, olha só. Ela tem sete meias brancas e uma meia cinza, certo? Pensa, ela vai abrir a gaveta e vai, sem olhar, vai pegar uma meia. Qual é a chance maior dela pegar? Qual meia? Seria a maior chance dela pegar as meias brancas, que ela tem sete, ou a meia cinza, que ela tem uma? A maior chance seria de pegar meias brancas, certo? Então, nós vamos colocar aí, vamos assinalar. Se é provável, se é improvável, se é impossível. Tá? Então, vamos lá. É o quê? Mais provável, menos provável ou impossível, que Diana pegue uma meia branca do que uma meia cinza? É mais provável. Por que, professor, é mais provável? Porque é o que mais tem, é meia branca. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai escrever essa palavra mais provável nessa linha aqui, certo? Depois de assinalar. Letra B. É muito provável, pouco provável ou impossível que Diana pegue uma meia cinza? Pouco provável. Por que pouco provável? Porque tem sete brancas e só uma cinza. Então, é pouco provável. Então, você vai pegar essa informação que você assinalou e vai escrever aqui nessa linha. Letra C. É muito provável, é pouco provável ou é impossível que Diana pegue uma meia roxa? Gente, aqui tá falando que ela tem meia branca e uma cinza. Tá falando que ela tem roxa? Não tá falando que ela tem roxa. Então, é o quê? É impossível ela pegar uma roxa. Se ela não tem, como que ela vai pegar uma roxa? Tá? Então, impossível. Então, você vai pegar essa palavra, impossível, e você vai escrevê-la aqui, depois de fazer o xizinho. Alexandre. Deixa eu pegar uma garganta. Alexandre tem um estojo com 12 lápis, certo? Ele tem dois tons de azul, dois tons de rosa, sete tons de verde e um amarelo. De acordo com essas informações, nós vamos preencher aqui, com as informações impossível, mais provável ou menos provável, certo? Então, olha só. Ele tem um estojo com 12 lápis. Então, ele tem dois tons de azul. Quer dizer que ele deve ter um azul claro e um azul escuro. Ele tem dois tons de rosa. Pode ser um rosa claro e um rosa escuro. Ele tem sete tons diferentes de verde. Verde claro, verde escuro, verde água, verde... Vários tipos de verde. Verde piscina, verde, qualquer coisa. E um amarelo apenas, certo? Se Alexandre retirar um lápis do estojo sem olhar, É impossível, mais provável ou menos provável, que ele tire um lápis verde do que um rosa. Gente, verde ele tem sete, rosa ele tem um dois. Então, é mais provável, é menos provável ou impossível que ele tire um verde em vez do rosa? É mais provável que ele tire um verde, né? Mais provável. B, se Alexandre retirar um lápis do estojo sem olhar, É, então, o que a gente já fez, tá? É impossível ou menos provável, Que ele retire um lápis amarelo do que um lápis azul. Pessoal, o amarelo ele tem um só. O azul ele tem dois. Então, é o quê? O que você acha? Que ele retire um lápis amarelo do que um azul. Amarelo ele só tem um. Então, é o quê? É menos provável. Por que é menos provável? Pensa, você tem dois azuis e um amarelo. Qual que você é mais fácil você tirar? É mais fácil você tirar um azul, né? Então, é menos provável. Se Alexandre retirar um lápis do estojo sem olhar, É impossível, mais provável, ou menos provável, Que ele retire um lápis preto. Pessoal, isso é falta de atenção, né? Ele falou lá no estojo. Falou que ele tem o lápis preto no estojo. Não falou em nenhum momento que ele tem o lápis preto no estojo. Então, é impossível ele tirar preto. Se ele não tem preto, como que ele vai tirar preto? Tá. Página 78. Na página 78, também nós vamos completar a frase com o impossível ou possível. Jaqueline tem em seu estojo cinco canetas. Ela tem três canetas azuis, uma vermelha e uma preta. Então, olha só. Ela tem três azuis, uma vermelha e uma preta. É o quê? É impossível ou é possível que Jaqueline retire uma caneta verde do seu estojo? Gente, verde. Tá falando que ela tem caneta verde? Não, tá falando que ela tem azul, vermelha e preta. Não tá falando que ela tem verde. Então, é impossível ela tirar uma verde. Ela não tem verde pra tirar. Certo? É. Impossível ou possível que Jaqueline tire uma caneta azul do estojo? Azul, ela tem três. É possível, certo? É impossível ou é possível que Jaqueline retire uma caneta rosa do estojo? Falou que ela tem caneta rosa. Não! Ela tem só caneta azul, vermelha e preta. Não tem rosa. Se ela não tem rosa, é impossível. É impossível ou é possível que Jaqueline retire uma caneta vermelha do seu estojo? É possível porque ela tem caneta vermelha. É possível ou é impossível que Jaqueline retire uma caneta roxa do seu estojo? Ela tem caneta roxa? Não! Ela tem azul, vermelho e verde. Então, é e preta. É impossível. Tatiana, não sou eu, porque o meu é Tatiane, tem quatro calça jeans, tem uma calça vermelha, tem duas calças pretas e uma calça verde. Olha lá! Ela tem quatro jeans, uma vermelha, duas pretas e uma verde. Certo? Ela pegou uma calça do seu armário sem olhar. Então, ela foi lá sem olhar e pegou uma calça do armário. Eu não consigo pegar uma calça sem olhar. Eu ouro, mas ela pegou sem olhar. Paciência! Bom, letra A. É mais provável ou menos provável que Tatiana tenha pego uma calça jeans do que uma vermelha? Olha lá! A jeans, ela tem quatro. A vermelha, ela só tem uma. Então, é mais provável que ela tenha pego a jeans, porque a jeans, ela tem mais. Então, você fez um x aqui, você vai copiar o mais provável aqui. Certo? B. É mais provável ou menos provável que Tatiana tenha pego uma calça preta do que uma calça verde? Olha lá! A calça preta, ela tem duas. A calça verde, ela só tem uma. Então, é mais provável que ela tenha pego a calça preta. Certo? Fez o xzinho, copia o mais provável aqui. É muito provável ou pouco provável que Tatiana tenha pego uma calça verde? Pouco provável, né? Porque nós temos lá a jeans, a preta, que são mais. Então, é pouco provável. Fez o xzinho, copia pouco provável aqui. É muito provável ou é pouco provável que ela tenha pego uma calça vermelha? Calça vermelha também, ela só tem uma. Então, pouco provável. Então, você escreve aqui. Página 79. Lembrando, gente, que tudo isso é revisão do que vocês já viram. Ok? Esse livrinho é só uma revisão. 79. Observe as frases a seguir e marque a alternativa que completa corretamente cada uma delas. Uma unidade de medida de massa é... Quando a gente fala em massa, eu acho que vocês já aprenderam isso também, né? Porque como eu falei, é revisão. Tudo que é massa é peso. Então, quando você vai pesar o seu corpo, você não vai falar assim, Ah, eu vou ver quanto que eu peso. Não, vou ver a minha massa. A massa é o seu peso. Ok? Então, se a massa é o peso, eu chamo a minha massa, que é um peso de metro, de grama ou de minuto? De grama, certo? Porque eu peso a grama. Metro eu não peço. Metro eu meço. Minuto é o tempo. Tá bom? O instrumento que usamos para medir a massa, eu uso para medir a massa, que é o peso. Uma trena, uma fita métrica ou uma balança? Uma balança, que é o peso. A unidade de medida de massa, que é representada pelo símbolo Kg. Gente, Kg é o mesmo que quilômetro, que grama ou que quilograma? Quilograma. Agora, o que você vai fazer? Vai encontrar essas três palavras no caça-palavras. Grama, balança e quilograma, que foram as respostas. Eu coloquei aqui, você pode passar um marca-texto nas palavras que você encontrar. Página 80 e 81, que são as últimas. Dois. Anderson está fazendo um bolo e percebeu que está faltando uma xícara de farinha de trigo para completar a receita. Assinale as alternativas que completam corretamente a frase a seguir. A receita de Anderson usa uma medida. Vocês, pessoal, vocês também já viram isso. Padronizado e não padronizado. Medida padronizada é quando é uma medida padrão. Quando é igual para todas as pessoas, independente se ela mora aqui ou no Japão. E não padronizada é uma medida que tem vários tamanhos diferentes. Que nem a xícara. Quando você vai fazer uma receita e você usa xícara, tá? Xícara, nós temos várias. Nós temos xícara de café, nós temos xícara de chá, nós temos xícara de café com leite, nós temos tamanho de xícara de cappuccino. Xícaras tem de vários tamanhos. Ô, Prô, mas é uma xícara de chá. Aí tem xícara de chá que ela é mais gordinha, tem xícara de chá que ela é mais fininha, tem xícara de chá que ela é mais... Tem vários tamanhos. Então, se tem vários tamanhos, a xícara é uma medida não padronizada. Ela não tem um padrão, ok? A xícara de farinha de trigo corresponde a aproximadamente... A aproximadamente, é próximo. A 120 miligramas, gramas ou quilogramas? E aí? Gramas, miligramas é bem pouquinho, tá bom? Então, gramas. Observa os ingredientes de uma receita de pão de queijo. Pão de queijo. Dois copos de leite, um copo de água, a terça parte de um copo de óleo. Terça parte, professor, é isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, Marta. Deixa eu pegar aqui uma caneta, peraí. Por exemplo, a parte de um copo, a terça parte, ó. Pensa que aqui tem um copo cheio de óleo, ó. Cheio de óleo, certo? Você vai dividir esse copo em três partes, ó. Mentalmente aí na sua cabeça. Certo? A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Ó, a terceira parte de um copo de óleo. Então, a terceira parte, ó. Ele não é cheio. Ele é só um pouquinho. Certo? Uma colher de sopa de sal, 500 gramas de polvilho doce, queijo ralado a gosto e três ovos. Com base nessa receita, responda. Quais as unidades de medidas padronizadas aqui? Quando eu falo de dois copos, lembrando copos. Você tem vários tamanhos de copos. Então, se nós temos vários tamanhos de copos, copo não é uma medida padronizada. É uma medida não padronizada. Certo? A terça parte de um copo de óleo também é não padronizada. Porque você pode pegar vários copos aqui, né? E terça parte desse copo também não padronizada. Uma colher de sopa de sal. Pessoal, a mesma coisa. Colher nós temos de vários tamanhos. Mesmo que seja de sopa, né? Temos colheres de sopa que são maiores do que a outra. Depende da marca que você compra. Então, é uma medida não padronizada também. 500 gramas de polvilho doce. Aí sim é uma medida padronizada. Por quê, Prô? Porque quando você comprar 500 gramas, em todos os saquinhos vão ter 500 gramas. Então, ok? Então, é uma medida não padronizada. Então, eu coloquei aqui gramas, que é o 500 gramas. E quais as unidades de medidas não padronizadas apresentadas na receita? Então, nós aparecemos aí o copo, né? E a colher de sopa. Tá bom? Última página, 81. Um grupo de amigos foi até uma agência de viagem e solicitou um pacote para o fim de semana em Poços de Cal. A empresa disponibilizou um ônibus para o grupo. Para não exceder a capacidade de massa, né? Massa é o peso que o ônibus pode transportar. Cada pessoa deve levar na bagagem, né? Uma bagagem de no máximo 6 quilogramas. Então, olha lá. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal. Quantas gramas, no máximo, cada passageiro pode carregar? Então, vamos lá. Aqui está mostrando 6 quilogramas, certo? E eu estou perguntando quantos gramas. O que ele está pedindo, então? Você tem que transformar o quilogramas em grama. Então, vamos lembrar do que vocês já estudaram. Um quilograma é igual a quantos gramas? Um quilograma é igual a quantos gramas? É igual, vou pôr aqui em cima, a mil gramas. Se um quilograma é igual a mil gramas, dois quilogramas é igual a quantos gramas? Duas mil gramas. E três quilogramas? Três mil gramas. E quatro quilogramas? Quatro mil gramas. E cinco quilogramas? Cinco gramas. Cinco mil gramas. E seis quilogramas? Seis mil gramas. Então, pessoal, olha aqui. Seis quilogramas é igual a quantos gramas? Seis mil gramas. Então, aqui a professora colocou. Um quilograma é igual a mil gramas. Então, seis quilogramas é igual a seis mil gramas. Cada pessoa, cada passageiro, poderá levar seis mil gramas. Está pedindo aqui, na verdade, para você transformar gramas, quilogramas em gramas. Ok? Júlia, exercício cinco e último. Júlia utilizou água em várias situações durante um dia. Complete cada uma das situações a seguir com a unidade de medida mais adequada. Então, a gente vai escrever se o que a Júlia está falando é litro ou mililitro. Litro, tá? Então, um litro é igual a quantos mililitros para formar um litro? Mil mililitros. Lembrem disso. Metade de um litro. Quanto que dá metade de um litro? Então, vamos pensar. Se um litro é igual a mil mililitros, metade de mil é quinhentos. Então, a gente chama de quinhentos mililitros de meio litro. Metade de um litro. Ok? Pessoal, Júlia encheu um baú de grande com três litros ou três mililitros de água para lavar sua casa? Três litros. Júlia ferveu quatrocentos litros ou quatrocentos mililitros de água para fazer chá? Mililitros, né? Se ela for ferver quatrocentos litros de água para fazer um chá, ela vai encher quase uma piscina de água. Uma piscina menor de água. Júlia solicitou um galão de vinte litros ou de vinte mililitros de água? Olha só, aquelas pessoas que compram um galão de água. É vinte litros ou vinte mililitros? Pouquinho só, né? Vinte litros. Júlia usou seiscentos litros ou seiscentos mililitros de água para molhar as plantas? Mililitros. Se ela usou seiscentos litros, ela não conseguiria de forma alguma pegar na mão aqui, porque ia estar super mega, ultra pesado, não daria. Nem para ela pôr a mão, ela não conseguiria nem fazer assim. Seria grandão, como se fosse uma piscina e daria para ela entrar dentro, na verdade. Tá bom? Pessoal, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.